O estudo baseou-se em dados oficiais, levou em conta aspectos demográficos como proporção de idosos na população, densidade demográfica, estrutura do sistema de saúde e economia local. Confirmou expectativas. Um ponto percentual a mais na proporção de idosos no município elevou em 4,35 o número de óbitos por covid a cada 100 mil habitantes. Da mesma forma, um ponto a mais, um ponto percentual a mais na proporção da população idosa, elevou em 0,31 o indicador de óbitos, ou seja, o número de óbitos a cada 100 mil habitantes. Mas também foi na contramão do que muitos esperavam. Uma economia mais pungente, uma economia mais potente, acabou acarretando em mais óbitos. Apesar de ser um município menos vulnerável, nós tivemos mais óbitos. Na medida em que você tem mais pessoas dependentes do SUS, você teve menos óbitos. Ou seja, nesse sentido, o indicador aqui nos indica que talvez o SUS tenha tido uma melhor performance do que a própria rede privada em evitar óbitos. Isso é muito interessante. Um programa de apoio à gestão pública, feito em parceria pelo Instituto Votorantim e o BNDES, tem atendido quase 200 municípios com até 350 mil habitantes. Ele fornece suporte em alguns aspectos e deve deixar um legado à comunidade. O fortalecimento da gestão pública, com a identificação dos gaps, o apoio à tomada de decisão, como isso é importante, pode ser efetivo aqui para a minimização dos impactos da pandemia. E para isso, como é importante ter dados, informações de suporte. Este professor considerou aspectos que pesam sobre alguns municípios polo que acabam recebendo pacientes de municípios menores e que, por isso, têm os índices avaliados negativamente. É muito comum você ter, por exemplo, uma cidade um pouco maior, que tem um PIB per capita maior também, mas acaba recebendo pacientes das regiões, das cidades pequenas, vizinhas. E isso faz com que derrube o índice deles, considerando que são cidades com um número pequeno de habitantes. Então, às vezes, 10 pacientes a menos ou 15 pacientes a menos interferem no índice. Aquelas cidades que abrem mais leitos, acabarem recebendo mais pacientes, se a gente não tem a captura do local de moradia da pessoa, eles desviam o índice para levar a um índice pior naqueles municípios que acabam tendo mais leitos de UTI. A gente não está preparado, na situação atual, para enfrentamento de epidemias de grande porte. E aqui a COVID-19 nos deu a demonstração que, inclusive aqui no Brasil, as nossas unidades de terapia intensiva espalhadas pelo país inteiro não estavam preparadas para isso.